notícias do momento aqui você fica bem informado olá ouvinte temos uma notícia envolvendo uma famosa Xuxa passou por uma situação inesperada em Fortaleza no estado do Ceará a eterna rainha dos baixinhos fez um show para milhares de pessoas na capital e até aí tudo bem o que ela não esperava é que na hora de embarcar de volta para o Rio de Janeiro ficaria impedida de viajar e tudo porque a empresa que a contratou para o show estava usando aviões clandestinos Xuxa usou sua conta em uma rede social para mostrar sua indignação Xuxa disse que uma pessoa identificada por ela como Paula Roberta da empresa planner eventos foi responsável pelo episódio a apresentadora ainda tentou alertar outros teriam sido contratados abre aspas quem tiver algum trabalho com essa senhora cuidado muito cuidado fecha aspas disse a apresentadora que fez questão de avisar aos seus seguidores que o próximo show contratado pela mesma empresa marcado para próxima semana não irá acontecer sobre o caso envolvendo Xuxa a empresa diz através de nota que a aeronave foi operada pela empresa pacífica que trouxe a artista do Rio de Janeiro a Fortaleza na tarde do dia 24 do 11 por volta de 13 horas e a levaria de volta logo após a apresentação disse ainda que jamais contrataria um voo que oferecesse riscos a uma atração e que todo o setor jurídico da empresa está trabalhando para apurar os fatos irreais responsáveis a agência nacional de aviação a ANAC informou que casos assim são comuns entre celebridades que acabam sendo enganados por empresas que realizam o transporte de forma clandestina usando aviões particulares como táxi aéreo obrigado pela audiência participe com seus comentários inscreva-se e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos de seu like e ajude o canal e aí